histórias de pessoas que contraíram a doença. Nós vamos mostrar agora a história de mais um funcionário da maternidade Frei Damião que adoeceu por conta do coronavírus. O sanitarista Paulo Rodrigues fez um vídeo e publicou nas redes sociais falando que agora, que bom, está curado da covid-19. No vídeo ele falou sobre os sintomas e como foram os primeiros dias tão difíceis. Bora ver. Eu me chamo Paulo, tenho 40 anos de idade. Estou aqui fazendo esse vídeo como um recuperado né, digamos assim, recuperado da SARS-CoV-2, covid-19. Eu cheguei em casa às 7 horas da noite e impressionantemente, após tomar banho, senti que estava frio, fiquei um pouco desconfiado, estava atento porque pessoas do meu trabalho já vinham apresentando sintomas, já estávamos cientes do caso da Kézia. A colega Rosângela, né, graças a Deus aí teve alta também, ela já estava internada. E é isso, a gente já vinha meio que, poxa, qualquer um de nós a gente não está imune de ocorrer também diante até das circunstâncias que envolve o serviço, trabalhar e atuar dentro do serviço hospitalar, né. Eu iniciei imediatamente com o tratamento medicamentoso e me preparei para a própria quarentena. a febre, a dor de cabeça, os calafrios, gente muito ruim, muito ruim, muito ruim. Nossa, aí não passava, até o quinto dia, era impressionante. Eu, apesar de eu estar tomando de 8 em 8 horas o analgésico antitérmico, mas impressionantemente, a dor no corpo, assim, a gente não suportava, sabe. Então, assim, os cinco primeiros dias, foram horríveis, 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 de dor, de sofrimento. Quem me conhece sabe que minha cabeça é muito ativa, então eu pensando em tudo, como eu me contaminei, como é que isso aconteceu, como é que eu dei uma bobeira desse tipo de vir pegar, meus filhos pegarem, como é que eu ia comprar comida, como é que a sorte que eu já tinha feito feira, como é que eu ia conduzir meu tratamento, meu Deus, se eu ia me recuperar, se eu ia piorar. Olha, foi uma loucura, gente, mas graças ao meu Senhor Jesus, ao meu Deus, ao apoio incondicional da minha família e de alguns poucos amigos, eu pude, de certa forma, superar aí essa semana, essa semana inicial, que foi terrível, foi terrível. Tá aí a história do Paulo Rodrigues, que é sanitarista, trabalha na maternidade de Frei Damião, agora está recuperado, vai poder voltar às atividades e ser um guerreiro ainda mais importante nessa luta contra o coronavírus. A gente trouxe essa mensagem do Paulo para que a gente conheça a vítima do coronavírus, não apenas o número e para a gente mostrar também que as pessoas conseguem se recuperar, né? Existem os casos das pessoas que não conseguem, mas tem as pessoas que conseguem e é uma forma da gente trazer aí uma mensagem de força e esperança para quem está doente nesse momento, para quem está lutando pela vida, o nosso sentimento é que você vai conseguir, que nós vamos conseguir vencer essa batalha. Então, Baúda, a gente vai ficando por aqui, agora vem a minha amiga Fernandinha Albuquerque com muito...